Em Santo Antão, a frequência e permanência de crianças e adolescentes em discotecas e bares e o consumo de álcool e outras drogas no município do Porto Novo são alguns dos problemas que preocupam as autoridades. No município do Porto Novo, a frequência e permanência de crianças e adolescentes em discotecas, assim como o consumo de drogas, tem preocupado as autoridades. A denúncia foi feita pelo Comitê Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reuniu para analisar esses problemas. O Comitê Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente já traçou algumas estratégias para colmatar esses males, tendo agendado para o mês de maio, que é dedicado à família, a realização de conversas abertas e conferências com famílias do município do Porto Novo para abordagem destas questões que podem ser resolvidas.